Música Depoimentos de ex-alunos à Comissão da Verdade comprovam a ação da ditadura para o fechamento da Faculdade de Arquitetura Eumano Ferreira Veloso ligada à Fundação Vale Paraibana de Ensino. A oitava audiência pública da Comissão da Verdade, professor Michael Gartenkraut, quer elucidar o fechamento da Faculdade de Arquitetura Eumano Ferreira Veloso da Fundação Vale Paraibana de Ensino. Na audiência, a comissão ouviu ex-alunos da faculdade que vivenciaram momentos de pressão no início dos anos 70. Os depoentes se revezaram e a comissão presidida pela vereadora Amélia Naomi, assessorada por Pedro Lobo e Luiz Paulo Costa, a acompanhou atentamente. O arquiteto, urbanista e professor Décio Amádio destacou a importância de se buscar um desfecho para esses 10 anos sem respostas. Em 70, final de 71 e em 72, o melhor curso de arquitetura do Brasil, simplesmente, com todas as precariedades. Isso é muito complicado de falar, porque eu já dei aula em outras faculdades que também se arvoraram a essa qualificação. É muito complicado. Eu explico, talvez, pelo fato de, no interior desse processo de ensino, aprendizado, e, ao mesmo tempo, cidadania. Isso foi uma marca muito forte da faculdade. Nós não entramos na faculdade, nós entramos como alunos e nos tornamos cidadãos. A Fundação Vale Paraibana sempre tentou boicotar o curso das mais diferentes formas, não oferecendo infraestrutura, não pagando professores, etc. E, o pior de tudo, criando um processo enganatório de reconhecimento desse curso. O que era da obrigação dessa mantenedora, ela nunca cumpriu. Uma dessas questões, que aí, realmente, isso tem que ser colocado claramente, é o processo de reconhecimento do curso. Isso faz parte da obrigação de qualquer uma, no Brasil inteiro. Ela não só não fez isso, não cumpriu com o seu papel de mantenedora, como também impediu, por vias também diretas, a realização do curso em sua totalidade. Para Pedro Ribeiro Moreira Neto, é preciso divulgar o fato. As pessoas não sabem disso. A não ser quem viveu, ou quem conviveu com a gente naquela época, os nossos colegas e outros cursos, as pessoas não têm a menor noção, quando a gente fala, o que foi a experiência da Faculdade de Arquitetura e o Mano Ferreira Veloso. Alunos do nono ano da Escola Municipal Sônia Maria Pereira da Silva do Novo Horizonte, região leste da cidade, acompanharam tudo dentro do plenário Mário Scholls. As audiências da Comissão da Verdade são transmitidas ao vivo pela TV Câmara e reapresentadas em datas e horários alternativos. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, as comissões temáticas da Câmara analisaram vários projetos importantes e os vereadores tiveram muito trabalho. Veja o resumo da sessão ordinária. O processo número 03632 de 2014, projeto de lei número 9, que desafeta a área de domínio público municipal, classificando como dominical e autorizando a Prefeitura Municipal a doá-la à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo para a implantação de programa habitacional do município. Nesse projeto já houve o encaminhamento de votação da doutora Ângela e deixou claro que trata-se de projetos de doação de terrenos para a legalização de conjuntos habitacionais, até alguns deles já existentes. Também o processo número 3633, projeto de lei complementar número 10, também desafeta uma área de domínio público ao CDHU. Os dois processos foram aprovados por unanimidade. Processo número 03635, projeto de lei número 88. Aprovado o projeto de lei que define a gratificação para secretário executivo do Fundo Municipal de Cultura. O fundo foi criado em dezembro de 2013 e é destinado ao financiamento direto de projetos culturais através de seleção pública. O ocupante da função gratificada terá direito a receber 30% do valor de seu salário base. Esse projeto, como eu disse, foi aprovado. Processo número 03637, projeto de lei complementar número 11, também de liberação diária, que autoriza a Prefeitura Municipal a doar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. O processo também foi aprovado. Aprovado o processo número 03638, projeto de lei complementar número 12. Aprovado o projeto que permite isentar as empresas de transporte coletivo do pagamento do ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, até 31 de dezembro de 2016. Segundo a justificativa da Prefeitura, a isenção na alíquota do ISSQN permitirá a implantação de novas tecnologias e é necessária para o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados. Processo número 04012, projeto de lei complementar número 13, aprovada a regularização do loteamento Santa Lúcia II, na região leste. No encaminhamento do projeto ao Legislativo, a Prefeitura explicou que um dos maiores problemas são os loteamentos irregulares que se proliferam nos grandes centros à conta da especulação imobiliária. E também destacou que são vendidos, esses loteamentos irregulares normalmente são vendidos para pessoas que não possuem conhecimento das exigências mínimas necessárias do uso e parcelamento regular e legal do solo. O processo também foi aprovado por unanimidade. Continuando os processos que foram votados nesta quinta-feira, o processo número 12022, projeto de lei número 376, foi adiado o projeto de lei de autoria da vereadora Dulce Rita, que autorizava o Poder Executivo a instituir o programa de vacinação, incluindo a imunização contra o vírus da gripe H1N1, em professores, profissionais de apoio e voluntários que lidam com crianças e adolescentes em instituições de ensino do município. Também foi adiado o processo número 02569, projeto de lei número 105, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que cria no município o corredor do atletismo, que cederá um espaço dedicado à prática do atletismo e atividades físicas, sempre aos domingos, das 7 às 17 horas, na Avenida Teotônio Vilela. Como eu disse, esse processo também foi adiado. Adiado o processo número 03347, projeto de lei número 127, o projeto de autoria da vereadora Dulce Rita, que prevê a adoção de medidas e procedimentos para que, durante o pré-natal, as parturientes sejam orientadas para o cadastramento e o posterior recolhimento do cordão umbilical após o parto, a fim de ser usado num possível transplante de medula óssea, projeto que também foi adiado. Adiado o processo número 07173, projeto de lei número 217, de autoria do vereador Doutor Roniel, sobre o programa municipal de descarte e reaproveitamento de resíduos provenientes da supressão e poda de árvores. Também adiado. Processo número 952, projeto de lei número 15, adiado o projeto do vereador Juvenil Silvério, que denomina a marginal da rodovia dos Tamoios, a antiga estrada paraibuna de rua Antônio Hélio Assunção Moraes. Também adiado o processo 02202, projeto de lei número 53, de autoria do vereador Petite da Farmácia Comunitária, que objetivava disciplinar a criação, propriedade, posse, guarda, registro geral, uso, transporte, castração e vacinação de cães e gatos em São José dos Campos. O processo número 02216, projeto de lei número 55, foi aprovado de autoria do vereador Valdir Alvarenga. Ele dispõe sobre a criação do Fórum Municipal Permanente de Debate sobre a Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Segundo o vereador, a realização do evento serão convidados a participar ONGs e entidades que tenham ligação com a causa animal. O próprio vereador justificou durante a sua justificativa de voto sobre esse projeto. O processo número 02666, projeto de lei número 65, foi adiado também de autoria do vereador Valdir Alvarenga, autorizava a criação do Conselho Municipal em Defesa dos Direitos e do Bem-Estar Animal no município. O processo número 03234, projeto de lei número 85, foi adiado de autoria do vereador Walter Hayashi, que criava as regras para o plantio poda, transplante e supressão de árvores em áreas urbanas, públicas e privadas, estabelecendo o Código de Arborização do município de São José dos Campos. Foi aprovado o projeto de decreto legislativo número 10 de autoria do vereador Petite da Farmácia Comunitária, que concedeu o título de cidadã joseense à pianista paulistana Rita de Cássia Barreto Vilaça. A pianista se formou no Instituto Musical de São Paulo, lecionou piano por mais de 50 anos e mora em São José desde 1951. Foi professora no Conservatório Santa Cecília e tocou por 25 anos em missas da Catedral de São Dimas. O projeto foi aprovado por unanimidade e a professora pianista Rita de Cássia Barreto Vilaça receberá então o título de cidadã joseense. Esses foram os processos votados na sessão desta quinta-feira. O programa Semana Legislativa fica por aqui. E para saber mais sobre os trabalhos da Câmara de Vereadores, visite o site www.câmarasjc.sp.gov.br Obrigado por sua companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto